Olá, hoje falaremos sobre Simônides, um poeta grego que viveu na transição dos anos 500 para os anos 400, portanto na virada do século VI para o século V a.C., na ilha de Céus, localizada na porção central do mar Egeu, num conjunto de ilhas conhecidas como Cíclades, ao norte de Creta e próximo à costa da Ática. Como acontece a maioria dos poetas antigos, os dados que temos a respeito de sua vida, inclusive os referentes aos anos de seu nascimento e de sua morte, são incertos. A eles são atribuídos feitos grandiosos, alguns quase inacreditáveis, que nos parecem claramente equivocados ou fruto de lenda. Estarei alguns exemplos a título de ilustração. Na antiga enciclopédia bizantina, Suda, é dito que ele teria sido responsável pela adição da terceira corda da lira, completando assim sete cordas, fato que sabemos ser incorreto, pois a lira grega já possuía sete cordas desde o século VII a.C. Nessa mesma enciclopédia antiga, também é dito que ele teria inventado as letras Eta, Ômega, Psi e Xi, o que não podemos, infelizmente, nem corroborar nem contestar. A Suda nos oferece muitas informações, umas mais duvidosas do que outras, a respeito de Simônides e de outros poetas, mas é o orador romano Cícero que conta a mais fabulosa história a respeito de Simônides, perpetuando sua fama como alguém dotado de uma memória invejável. Certa vez, segundo Cícero, durante um jantar num palácio na Tessália, Simônides, que estava presente como convidado, após performar um elogio em forma de poesia para um anfitrião, foi chamado para fora do palácio por alguém. Concomitantemente, de modo inesperado e espantoso, o teto da construção ruiu e caiu sobre os presentes, matando todos e o desfigurando de tal modo que era impossível mesmo aos parentes reconhecê-los. Simônides, contudo, por ter desenvolvido uma técnica mnemônica extraordinária, conseguia lembrar-se de onde cada um dos convivos estava sentado. Assim, ele pôde então dizer qual corpo era de quem, a fim de que pudessem todos ser identificados e sepultados corretamente por suas famílias. É dito então que Simônides foi o inventor da arte mnemônica. Apesar desse testemunho de Cícero, sabemos que os poetas gregos já possuíam técnicas mnemônicas desde muito antes. Os poemas homéricos, a Elida e Odisseia, por exemplo, poemas monumentais de dezenas de milhares de versos, já haviam sido compostos muito tempo antes por meio de técnicas mnemônicas semelhantes. Portanto, antes de serem testemunhos fiéis de todos os feitos de Simônides, essas histórias fantásticas que a Antiguidade nos legou servem para ilustrar o quão importante o poeta foi na percepção dos gregos antigos. De fato, mesmo durante a época clássica, podemos ver como Platão, na República e no diálogo Protágoras, menciona Simônides de modo respeitoso, incluindo entre os homens mais sábios daquele tempo. O mesmo Platão, corroborado por Aristóteles, afirma que Simônides viveu certo tempo em Atenas, durante o reinado de Ípias e Hiparco, que foram dois irmãos filhos do tirano Pisístrato. Segundo o que contam Platão e Aristóteles, Hiparco, amante das artes, assim como seu pai, teria convocado os poetas Simônides e Anacreonte para viverem em sua corte, onde foram mantidos mediante caros presentes. Por conta de essas e de outras histórias, Simônides ficou conhecido como o primeiro poeta profissional grego, o primeiro a receber pagamento para compor odds em homenagens a personalidades famosas e a vencedores de Olimpíadas e de outros jogos atléticos importantes. Seu sobrinho, Baquílides, seguiu seu exemplo como poeta e escritor de Pinícius, poemas em louvor a campeões de atletismo. Ambos teriam tido uma grande rivalidade com outro grande poeta lírico grego, Píndaro, que também compunha Pinícius e, portanto, disputava clientela com Simônides e Baquílides. Nessa clientela incluíam-se homens extremamente poderosos e ricos, como Herão de Siracusa e Terão de Acragas, ambos tiranos de colônias gregas na Sicília. No mundo sem televisão, rádio e internet, a poesia funcionava não só como meio de propagar cultura e entretenimento, mas também como veículo de propaganda política extremamente elaborada e efetiva. Esse era o mundo de Simônides, o mundo grego da virada do século VI para o século V a.C., cujo marco principal, que situa o fim da época arcaica e o início da época clássica, foi a guerra exitosa dos gregos contra os invasores persas. Muitos dos poemas de Simônides falam desse conflito, oferecendo elogios fúnebres aos que perderam a vida em defesa da Élode. Certamente o mais famoso desses poemas é o seguinte, Vai, forasteiro, dizer para os lacedemônios que aqui permanecemos, leais ao cumprimento das leis. Esse é um epigrama muito famoso, feito em honra a Leônidas e aos 300 espartanos, ou lacedemônios, como eram conhecidos, que morreram durante o combate pelas termópilas, cujos eventos foram recentemente recontados num filme baseado nos quadrinhos de Frank Miller. A história completa do ocorrido, porém, pode ser lida num relato um pouco menos fantasioso, mas ainda fantasioso, pois os gregos também gostavam de aumentar os fatos ao contá-los, nas histórias de Heródoto. Aqui apresento três poemas de Simônides, dois lamentos fúnebres e uma canção própria do simpósio. Nesses pequenos poemas líricos, nota-se principalmente uma linguagem austera, porém simples e extremamente concisa. O poeta é capaz de dizer sua mensagem com poucas palavras, mas de modo ritmicamente elaborado, solene e tocante.